Você não compreende, o homem é diferente, o homem tem necessidade de certas coisas. Que coisas? Sexo, sabe o que é isso? Não sei o que é, hein? Todo rapaz tem uma namorada família, mas tem suas aventuras. Isso não quer dizer que eu não gosto de você. Você não pode me dar o que elas dão. Por quê? Eu sou aleijada? Mas eu não quero você pra isso. Você é uma moça direita. E as outras não são direitas? Elas sabem que você acha isso delas? Também não é tão dramático. É dramático, sim. A sua falta de gosto é uma coisa dramática. E não sabe ser discreto, não? Precisa desfilar com cada bandida que você arranja? Também não é tão bandida assim. É bandida. E bofe. E por que jantarzinho em lugar que todo mundo me conhece? Ah, escondido pode. Não pode, não. Deixe de ser cínico. Mas já que você não resiste, devia levar essa senhora a um hotelzinho suspeito e só. Imagine se eu fizesse o mesmo. Espera aí, você é mulher. Pronto, falou machão. O quê? Isso é linguagem de moça direita? Machão latino. Atrasado e subdesenvolvido. Machão latino? Tá zangado ainda? Não judia mais de mim, não, tá? Você me perdoa? Deixa eu te perguntar uma coisa. Essas moças, aquela moça que você dorme com ela, aonde é que você leva, hein? Ah, meu bem. Vai começar tudo outra vez? Você tem uma garçonhia? Ah, Tânia, deixe isso pra lá. Eu não estou zangada, não. Tá bem, tenho. Onde é que é, hein? Hum... Eu queria conhecer um dia. Você me leva? Pra quê? Não te mete nisso. Um bobão. E em que que elas são melhores do que eu, hein? Só você na frente. 201. O que é que nós temos um... O que é que nós temos um... O que é que nós temos um... Vamos buscar gelo. Quantas mulheres você já trouxe aqui? Oitenta e três. Pedrinho, perigoso. Não escapa nenhuma, é? Que isso? Eu não sou de nada. Já teve alguma outra que era virgem? Sim, eu não tenho mais nada disso, não. Você deve ter sido a última ou a penúltima. Não fica assim tão convencido, meu bem. Não é tanta vantagem ser o primeiro. Vantagem é ser o último. Eu sei, eu não mereço tanto. Merece sim, meu bem. Eu quero ser só sua, viu? Três dias que você me evita, né? Estou estudando. Vamos sair hoje? Vamos ao cinema? Quero ver os paqueras. Olha, eu não gosto de cinema nacional. Alienado. Tchau. Fala.